Olá, eu sou o Pedro do Gear Tips e hoje vou mostrar para vocês a Duffel Pro da Deuter. Ela faz parte da nova linha Aviant, que são de mochilas para viagem. Esse aqui é o modelo de 40 litros, mas nessa coleção a gente também tem a de 60 litros e 90 litros. Como uma Duffel Bag, ela tem esse sistema de alça, que você pode segurar normalmente assim, mas também você pode usar como uma mochila, bem confortável. Vou mostrar para vocês os compartimentos todos dessa Duffel. Primeiro a gente tem esse zíper externo, basicamente para você colocar itens pequenos, uma carteira, e também tem a possibilidade de você colocar o chaveiro nesse clipe. Aqui do lado de fora a gente tem dois bolsos, um de cada lado, todos com fechamento por zíper, e eles são grandes suficientes para você colocar uma nécessaire, por exemplo, ou peças pequenas de roupa, e também a gente tem o mesmo bolso do outro lado da mochila, da Duffel Bag. Bom, aqui na frente a gente tem agora a abertura principal. Aqui dentro é um compartimento bem espaçoso, a gente tem esse zíper em tela, esse fechamento aqui por tela, então você pode organizar algumas coisas menores aqui também. E aqui dentro a gente tem também essas fitas com fivelas para você fixar tudo o que você está transportando, seja roupa, seja equipamento. Ela fica super compacta em função do tipo de material utilizado, e no caso dessa aqui, de 40 litros, ela vem nessa bolsinha. Essa bolsa que você vai encontrar nas lojas, e ela se converte numa pequena mochila, ou seja, de bônus você ganha uma mochila simples quando compra a Duffel Pro da Deuter. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever um comentário aqui para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.